Fala aí pessoal do Ultimate KimberBR, tudo beleza? Aqui é o seu amigo Guilherme Woz, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game LEGO City Undercover, jogo exclusivo para Nintendo Wii U. No cenário start aqui então, dar um load game, continuar no meu save né, estávamos somente com 0.7% do jogo completo, o jogo deve ser gigantesco, vamos confirmar o carregamento e bora lá para mais aventuras com o policial Chase McCain, select ok. Capítulo 2, Blast from the Past Bom no nosso último vídeo nós tínhamos capturado né, tínhamos chegado na cidade de LEGO City e depois tínhamos capturado uma gangue de palhaços assaltantes de banco né. E agora nós vamos atender a ligação da nossa central de polícia para ver o que queremos. Bom, o cara de polícia ali me mandou ir até uma ponte para capturar alguns bandidos. Nossa, cara, esse maluco não sabe fazer piada, pelo amor de Deus. Vá até a ponte de Albor. Ó a mina ali fazendo jogging. Parar no nome da lei. Ai ó, já tô, 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 tô. Ah, não dá. Ué, eu quero a motinho. Mentira, quero, quero caminhão de bombeiro. Emergência, sai daí. Uhul, eu posso roubar até caminhão de bombeiro. Que da hora, véi. Nossa, os malucos estão uns matrixzão. E meu Deus. Tentar quebrar tudo aqui. Inclusive o carro né. Seu barbeiro. Vamos quebrar tudo. Vamos, vamos, vamos quebrar tudo. Só tem poste para quebrar, eu quero quebrar coisas mais frenéticas. Coisas místicas, magnéticas. Tanto quebrar esse ponto. Nossa, velho, eu sou muito arroaceiro. Cara, se a polícia é assim, imagina os bandidos, mano. Coitado dos cidadãos dessa cidade. Meu Deus. Opa, eu quero tua moto. Parar no nome da lei. Ô, cara. Tu me trollou. Cadê a moto? Ali, tem uma ali. Parados. Essa é uma emergência. É uma emergência. Emergência de diversão. Nossa, a moto é bem melhor de empinar. Pronto, chegamos no ponto da missão. Checkpoint completo. Você pode conduz, certo? Você tem que me ajudar. Não se preocupe. Você, esquerda e frente. Você, esquerda e direita. Você, esquerda e direita, depois deixou um pouco mais. Você, continue fazendo o que você está fazendo. Eu gosto. Você, esquerda e direita, depois deixou um pouco mais. Você, esquerda e direita. Natalya! 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 Você destruiu meu carro! Você não está destruindo minha vida suficiente para você? Você parece exatamente como eu lembro de você. Não tentes me suportar. Eu tive que mudar minha identidade por causa de você. Eu mesmo tive que mudar a cor do meu cabelo. Você não era uma blanda antes? Eu vou para o meu pai para dizer adiante. E então eu vou sair da cidade de Lego. Vou ver você novamente? Não! Bom, o Sr. Jason McCain acabou de tomar um fora violento da mulher dele, né? Que foi obrigada a trocar de identidade por causa do vilão, né? O Hexfury. E aí ele perguntou se ia ver ela de novo. Ela disse que não, que só ia pegar as coisas da casa do pai dela e sair da cidade. Vamos agora construir um ponto de polícia no Fort Middon. Ok. Então lá deve ser algum ponto que eu posso utilizar para chamar veículos. Bom, aqui tem um posto com um restaurantezinho daqueles de bar mesmo. Da hora. Bom, então ali ele falou que as bombas de gadurino estão ferradas. E ele vai me ajudar a encontrar o posto de veículos, né? Para poder chamar um veículo para sair daqui. Se eu consertar. Então é só montar. Até que é uma marca legal para um posto, né, cara? Ou o que tem. Mas ele falou que por causa da torta de ovos deles e de galinha, eles não faliram ainda. Por causa do restaurante. Então tá, né? E cada um sobrevive como quer. Falta só mais uma bomba aqui. Pronto, ó. Certinho. Nossa, 2 dólares e 14 o litro? Que roubo! Superbricks são raros. Então ele me falou aí que para me agradecer, ele me dá esse Superbrick. Que são peças necessárias para construir os pontos, né? E ele falou que ele acredita que tenha mais um Superbrick por aqui. Bom, eu vou usar meu scanner, então nós vamos procurar. Like a Sherlock Holmes, mano. Olha a propaganda ali, ó. Vigilant and Athena. Cara, meio boiolão, né? Com esse carrinho rosa, hein? Essa coca é fanta, diz aí. O bom é que já vai dando um monte de dinheiro, cara. Enquanto eu vou procurando. Aqui? Opa, mais um Superbrick. Nossa, ele me dá mil nesses blocos, cara. Esse aí é o menorzinho que eu peguei, né? Que o cara me deu... Me cedeu uns 10 mil, mais ou menos. Muito bom. Nem comecei a gastar dinheiro nesse jogo ainda, mas eu sou viciado em pegar essas pecinhas, velho. É muito bom. Até o som que dá, velho. Tá. Agora eu faço o quê? Seguro o ar. E construo por 8 mil bricks. Ok. Construa. Nossa, que da hora. Construção rápida em Lego. Pegar o dinheiro que caiu, né? Uhul. Você desbloqueou. Super builds. Super build. Construed. Um de 65. Caraca. E desbloqueei o carro Trooper. Estou com um Gold Brick de 450. Bota coletável nesse game, hein? Meu Deus. Vamos chamar, então. Olhe para o Gamepad. Eu posso escolher o veículo. E até agora eu só tenho um tipo de carro. Um carro de emergência. E eu vou escolher um Squad aí mesmo. Chamar. Nossa, vem um helicóptero. Ai, me liberou o carro. Da hora. Vamos subir no carro, né? Ai, droga. Ai, droga. Ai, droga. Agora eu vou ter que ir na casa do tio dessa mina aí, pra pegar o estilo de gancho, que vai servir pra eu escalar os prédios, né? Tipo o gancho de super-herói mesmo, né? Da hora, velho. Aí ela tava comentando assim, né? Ah, que na verdade é bom pra eu subir de prédios. Aí ele todo viado. E pra cair deles também, né? Bicho. Eu nem precisava desse veículo, eu podia ter ido pra pista. Opa, descobri um super-build, quanto custa? Pera aí. Eu sou policial, posso deixar o carro no meio da rua porque eu sou vida louca. Preciso de 8 mil, não tenho ainda. O bom é que fica marcado no meu mapa, depois se eu quiser voltar e construir eu posso. Vai dar hora. E a mira é bem da hora. Pega o dinheiro. Meu carro tá com os pneus já ruins, velho. Tá dando uns drift bacana aqui. É nóis que drift tá. Uh! Olha as marcas de pneu no chão, que coisa de boa. Esse jogo do Lego tá impressionante, cara. Uma evolução tremenda. Esse sim eu posso dizer que é um jogão exclusivo do Will. Pera aí, tem um negócio ali pra investigar. Eu quero procurar. Esse cara tá. Segura o A. Pronto. Tu, pi, tu, pi, tu, tu, pari, tu. Tá aí pra onde é que é? Não tô vendo pegada nenhuma. Tô ficando meio louco. Achei. Beleza. Será que eu vou encontrar um urso no final? Seria engraçado, cara. Olha uma aranhinha. Acabe com as aranhinhas. Com cicatricure. Cicatricure. Bicho. Tã. Tã. Tá, e aí? Faço o que aqui? Ó. Encontrei uns blocos secretos malucos. Ah, eu não tenho habilidade ainda pra isso. Que droga. Me vira uma porcaria. Vou, me matei. Whatever. O objetivo tá logo em frente. Eu não preciso nem pegar o carro de novo. Eu vou a pé. Pera aí. Ah, tá. O carro tá ali. Eu achei que tinha sumido. Senão seria jogo ruim. Se tivesse sumido seria lixo mesmo. Tem estação de polícia por tudo aqui, cara. Parece que não precisa de mais nada. Olha a ponte Golden Gate lá. Lego City Undercover. Pronto. Uh, senhor? Eu sou Chase. I think Ellie told you I was coming. She certainly did. Nice to meet you, Chase. Duke Huckleberry's a name. And I know all about you. Excuse me for saying so, because I know you made a mistake. But shipping you off sure seemed a bit harsh. Especially as you got that witness to come forward in the first place. Yeah, well, I learned from my mistakes. I won't do anything that stupid again. Whoa! Ha 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 ha! You okay? Yeah, fine. Do you have a grapple gun with you? Well, I sure do. You're welcome to one of those useless pieces of junk. Darn things didn't help me one little bit with old Bessie. Huh? Stripe bass. Great. About yay long. Uh. O esquilo acabou de pegar um peixe? Nothing. Anyway, I better go. Então, tá. I've got to go arrest some robbers. Sure. Good luck with that grapple gun. These things can be tricky to use. Whoa! Você desbloqueou o novo equipamento, grapple gun. Nessa animação eles só conversaram sobre o item mesmo, cara. Nada de muito especial e que mereça uma tradução mais... constridente. E aqui tá dizendo que em espaços azuis eu posso utilizá-la. Segurando o Y. Deixa eu tentar. Nós temos conflito em relatos sobre qual construção os robbers estão em agora. O Chief tem oficores procurando-o no chão, mas eu acho que você pode acelerar as coisas. Se você puder entrar no chão do joint burger que eu tenho marcado na sua mapa... Então eu posso usar meu scanner para descobrir qual construção eles estão em agora, certo? Exatamente. Boa sorte, Chase. Hum, eu descobri como funciona isso aqui. E não tem essa habilidade também. Eu tenho que ir até Jerry's Dinner. Ok. Vamos pegar isso aqui. Ó, essa caminhonetona aqui é melhor já. E eu vou cortar caminho pela terra porque eu sou vida louca. Mas ela não vira, cara. Olha, ela tá empenando toda. Vamos pela estrada mesmo, já era. Me sinto criança de novo, cara, brincando de carrinho. Também tô ainda crianção. Aham, muito mesmo. Tenho orgulho com seus lixos. Eu vou andando com meu carrinho de mão. O velho Joe tinha uma fazenda. E ele tinha um caminhão. Bate na polícia, eu sou vida louca. Não precisa me prender. Sou policial, sou seu federal. E você vai se imposto de renda. Nossa, consigo destruir tudo. Sem problema nenhum. Quebra! Receba! Aham, morre mesmo. Lixo. O negócio é bater nos carros. Like a GTA. Pra conseguir dinheiro, claro. Nada mais justo que quebrar o carro dos outros pra ganhar dinheiro. É máfia, tá ligado? Aqueles que desmontam os carros, mano. Olha pra onde você tá indo. Eu não, hein. Eu dirijo na contramão. Eu sou vida louca. E agora eu vou no meio. Ha! Ah, aqui é um ponto bom pra multiplicar os bricks. Nossa, mais um pouco eu teria caído lá no limbo limboso do pântano pantanoso. Uh! Corram mesmo, lixos. Nossa, parece que todo mundo é o MacGyver, cara. Eles sempre desviam. Ah, dessa vez tu não desvia, diabo. Ha! MacGyverzão. Bonecão do posto. Tá maluco. Tá doidão. Quebra tudo isso. E já corre até o ponto. Oonto. Oonto. Cada um no seu Toronto. LOL. Tare. Cada um canta a música que quer do jeito que quer. Mas encare as consequências, jovem padauro. Combo breaker. Uh! Calma aí, galera. Policial passando. Ordem de serviço. Tem que dobrar agora. Pô, consegui uns bons bricks ali, quebrando tudo. É aqui nesse restaurante, né? Beleza, entro com o caminhão e tudo. Jenny's Dinner. A casa do hambúrguer. Escaneie para procurar os ladrões. Tá, então vamos ver. Pressione A para utilizar o Greco Point. Ah, tá. Não é pra mirar, não. Tem que só aparecer a opção pra mim e eu já consigo. Tá. Pronto. Puxa. Puxa que desce a escada. Muito bem, hein, Flipper. O quê? Os caras estão no topo do hambúrguer, sério mesmo. Oh, por dentro do hambúrguer. Que da hora. Aqui vai dar pra escanear. Calma, Scanner. Eu quero lhe usar. Ah, tem vários cidadãos aqui. Estão lá em cima. Do prédio mais acima, galera. Prédio da esquerda. Vá até o estúdio de TV de Lego City. Ok. Uh! Ahem. Ahem. Lol. O cara queria tentar uma coisa cinematográfica. Ele queria ir no prédio oposto. Pra depois fazer um pulo de um prédio pro outro e surpreender eles. Babaca. É o típico jackass, velho. Típico. Oh, droga. É bom que eu não tenho vertigo ou alguma outra fóbia Lol, o cara tem medo de papagaio francês Nossa, os caras são uns covardes Eles estavam com medo Ai meu Deus, os caras vão roubar Aí pra ficar roubando as coisas é beleza, mas aí pra escapar não consegue Lixos Acho que isso aqui eu não uso Tá tudo trancado Então vamos dar uma de uma meia-aranha O pessoal adora pular de prédio em prédio É tudo macacão, galho em galho Uh Ah tá Pegar bastante grana Vou precisar Pra encher toda essa barra Puxa Puxa que nem gente Quero aí Vem porcaria Força na peruca Isso Não foi tão difícil, né cara Foi, foi difícil sim Uh É nóis que pula Agora sim eu me sinto criança de novo Quebra tudo Quebrem Segurem Agarrem Capturem Peguem os criminosos Agora Pronto Dá pra montar já? Falta peça Falta peça Ah, agora sim O que será que vai rolar? Olha uma catapulta Uh Eu consigo voar Ai Ih, ferrou velho Corre A polícia A polícia Corre mesmo Seus gays Eu não vou deixar vocês fugirem Eu sou o super policial McCain Slide no B Ah, legal Enjoa de vertigem Viagem de avião Macacá velha Macacá amarela Ai Ah Preso Primeiro já foi One down Parece que tem bastante valor De replay, cara Pra voltar nos lugares Tem muito lugar aqui Que eu não tenho as habilidades Pra entrar Mas depois eu devo adquiri-las Ó, um de três Montei um troço maluco aí Embaixo Tem mais grana Mas eu vou subir normalmente Mas tem um item aqui Dá pra entrar? Não Que droga Uh As habilidades Estão todas quebradas Dá pra passar Placordinha? Não Ah, fica sem graça Ah, aqui dá Uh É que não é pra pular É pra deslizar, né? Que burro Gringo Sou mesmo Algum problema ou lixo? Todos Oh, dá pra pular Pula 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 Imagina se cai Ai Ai, caramba Caraca, eu sou um ultra ginasta Sou vida louca Até ele falou Nossa, cara Eu não sabia que eu era um ginasta É, cara Bem-vindo aos jogos de videogame Tudo é possível, mano Isso mesmo Vou indo pro lado Saco de lixo Tá demorando demais Pra achar o segundo cara Pra aprender Tô gostando disso, não Vamos ver agora Aqui Calma Puta Uh Ah, dá pra ficar indo Um lado pro outro Os caras trabalhando ali Parado, em nome da lei Ai, ó Preso Dois de quatro Boiola Agora estilo Príncipe da Pérsia Hup 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 Mais um Você é o terceiro Ok Opa, droga Não consegui Subi na escadinha Ah, tá É tranquilo É só pular em um Uh Ah, para de fugir, mano Que chato Mas se fosse tão fácil Eu não teria graça, né Claro que não Tá, dá pra... Lol Que da hora Não, 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 não Calma Não dá pra parar de apertar o B Senão eu caio Ah, mas tem um tempinho Que eu posso fazer isso Então eu tenho que Parar num Daqueles negócios Tá, pulei Subi Boa Deve estar em cima da torre de rádio, né Ou não Uh, caraca, quase caí Até o cara se diverte, né Ah, legal Como é que eu vou ir pro outro lado agora O pessoal da TV que tá me ajudando Eu morri Cadê eu? Ah, tô aí Ai, droga Apertei errado de novo Pronto, ó Agora foi Pular de um pra outro Pra frente Pra trás Assim não é de mais Pro lado Pro outro Assim é muito pouco Quantos quilômetros Tem esse prédio, velho Agora vai subir no andaime também Bichinha Vai se quebrar todo Bolão E é bom correr mesmo Pode correr Mas não pode se esconder Desista Mas quem está no caso E eu sempre Pego o bandido Sempre, sempre? Sempre Toda vez Sem exceção Pula Uhul Nossa, que cara lindo Nossa, mano Mentira que ele não quebrou as pernas Apertei Help me I don't wanna fall I got a wife And two goldfish Reach up Tell me who you're working for It's George George Fart Tom Benson Barry Ah, come on I can't tell you He'll take me apart Alright, I work for Rex Fury Rex, where is he? I don't know I never see him He just phones me Then who would know? Search me Maybe Blue He's the fixer In Albatross prison Go see him Just don't let me fall You seem very well informed For a car thief Yeah, well I pick things up Not anymore You don't George? George Fartar Bensonbury? Hey Long time No see Dave Level complete Free play unlocked Please shield peace Quantos porcento? 51% Gold bricks 2 Continue story Salvando Você desbloqueou Corrida Muito bom E agora eu posso subir Nos objetos que são Azuis e brancos Para explorar novas áreas E procurar Por entradas vermelhas No mapa do meu gamepad Que são levels Que eu já completei E posso completar de novo Bacana Muito bom Capítulo 3 Vá diretamente Para a cadeia Bom pessoal Mas o que eu queria mostrar Para vocês é isso aí Espero que tenham gostado De mais um vídeo Do game Lego City Undercover Jogo exclusivo Para Nintendo Wii U Se você curtiu o vídeo Deixe um like Adicione os seus favoritos Serão no canal E curtir o conteúdo Nintendista Se inscreve Muito obrigado Por ter assistido Até o final E até o próximo vídeo Aqui no canal Guilherme Oz De Lego City Undercover Quando visitaremos A prisão de Albatross Para descobrir onde está Rex Fury Tchau pessoal Falows Até a próxima Fui E o próximo vídeo